270 quilômetros. Essa foi a distância percorrida por um grupo de comerciantes parelhenses que participou nesta terça-feira da cerimônia de lançamento do Liquida Nordeste, na cidade de Mossoró. A viagem foi promovida pela CDL de Parelhas. O evento aconteceu à noite no Teatro Lauro Monte. Na abertura, uma palestra do escritor Eduardo Teva, um dos maiores conferencistas do país. É verdade que não é fácil ter sucesso. Dizem que apenas uma a cada 14 pessoas que trabalham vão ter sucesso. Mas se isso é verdade, e parece que é, a gente só tem que pensar uma coisa, azar dos outros 13. Porque cabe a cada um construir o seu caminho, cabe a cada um construir a sua trilha rumo ao sucesso. O palestrante envolveu e motivou o público com dinâmicas e muita criatividade. Eduardo Teva falou sobre como ter sucesso em vendas e relações de trabalho. Muitas pessoas pensam que o sucesso depende de inteligência, de cultura, de experiência, de formação. Tudo isso é muito importante, mas na minha trajetória profissional, ao longo da minha vida, eu tenho visto que cada vez mais o que faz diferença na vida é a atitude, é a determinação, é a força pessoal que você tem. Vou usar um termo mais forte, é a sua indignação em não aceitar ser mais uma pessoa. As pessoas que assistiram ao show de Eduardo Teva saíram com uma outra visão e com muitas expectativas. Com certeza adquiri melhores conhecimentos e a minha motivação ficou mais elevada cada vez mais. São com momentos como esses que fazem com que nossas expectativas cada dia mais cresçam, que nós possamos trocar ideias tanto com nossos colaboradores, com nossos clientes, como com nossos colegas de profissão também, com nossos colegas de empresa. O lançamento do Liquida Nordeste atraiu comerciantes de todo o Seridó. Muitas autoridades estiveram presentes no evento. Entre elas, a governadora Vilma de Faria, que apoia desde o início o Liquida Nordeste. Portanto, que nós tenhamos esses eventos, esses eventos são bons para os comerciantes, para os comerciários, para o Estado, em relação à arrecadação do Estado. E, portanto, nós estamos somando esforços exatamente para que, com criatividade, nós possamos vencer a crise. O Liquida Nordeste terá início no dia 25 de agosto e irá até o dia 5 de setembro. A promoção irá acontecer em várias cidades da região nordestina, oferecendo descontos em compras e dando prêmio com carros, motos e computadores. Em Parelhas, a campanha irá se chamar Liquida Interior. A Liquida Interior chegou! Aproveite este festival de descontos e concorda muitos prêmios!